Música Caqueado, caqueado Bora Para o mundo Só para que dá valor Vem morrer a puka lá no fundo Para a manha Abraçou Olha, Diney Vou tirar o fórum de meu filho Vocês estão na bodega Alguém não zuma o barulho lá É doida E aí Bora, bora 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 Música Está bem por aqui com a gente, meu parceiro DJ, Charminhos Flex, já marcando o seu presenso, viu? Bora, Charminhos! Música Instante está feita!